A CIDADE NO BRASIL Percebe que ele tem raízes lá no fim da Idade Média, como ele vai se afirmando ao longo da Idade Moderna. Percebe também que, num certo momento, a burguesia precisou destruir o que seriam os resquícios daquela velha ordem através das revoluções burguesas e, a partir daí, se abre caminho, então, para a revolução industrial, para a afirmação plena das relações de produção capitalistas. Ora, a teoria revolucionária de Marx, então, se inspira no próprio processo de formação do capitalismo e de ascensão da sociedade burguesa. Marx procura observar o papel histórico que a burguesia cumpriu nesse processo de passagem do mundo feudal para o mundo capitalista e cria uma espécie de modelo de como se dariam as transformações de um modo de produção em direção ao outro. Marx, em primeiro lugar, observa, ao fazer essa crítica do capitalismo, ele percebe, em primeiro lugar, que o capitalismo, durante um bom período, foi um sistema que fez avançarem as forças produtivas. Ou seja, Marx percebe a burguesia, inicialmente, como uma classe progressista, revolucionária, que deu contribuições enormes para o avanço da humanidade, até o momento em que se esgotaram as possibilidades daquele modelo econômico e social e, a partir daí, ele passou a representar muito mais um obstáculo, um trave para o progresso, do que, propriamente, beneficiar e estimular o desenvolvimento econômico. Como assim? Ora, Marx percebeu que a burguesia, inicialmente, cumpre um papel revolucionário. É a classe que nasceu lá dentro do mundo feudal, que questionou, por exemplo, a intolerância religiosa, que questionou, por exemplo, os privilégios da nobreza, que questionava, a partir de um certo momento, as práticas monopolistas e de intervenção do Estado na economia como elementos que prejudicavam o desenvolvimento econômico. Cumpriu um papel progressista na medida em que, ao destruir essa velha ordem, abriu caminho para inovações tecnológicas, para progressos econômicos que beneficiaram, de certo modo, o conjunto da humanidade. Sim, o progresso capitalista, em primeiro lugar, impulsionou o desenvolvimento científico e tecnológico. Observa que lá no mundo antigo a gente tem, por exemplo, civilizações que se desenrolam em um período de milhares de anos e quase não criam inovações tecnológicas ou não geram, assim, progressos tecnológicos significativos. Por quê? Porque o trabalho escravo que predominava naquelas sociedades do mundo antigo desestimulava o progresso tecnológico. Os escravos, mantidos numa situação de ignorância, de penúria, de exploração extrema, não têm estímulo para desenvolver novas técnicas, para produzir mais. Por que fariam isso? Os homens livres, que poderiam desenvolver novas tecnologias, novos conhecimentos, não tinham nenhum envolvimento com o trabalho e a produção, logo, também não se ocupavam dessas coisas. Observa que nós temos, então, às vezes, civilizações que se desenrolam por períodos de milhares de anos sem grandes inovações tecnológicas. E até por isso, sua estrutura também, social e política, quase não se alteram. Elas permanecem congeladas, vamos dizer assim, ao longo dos tempos. Aquelas sociedades do Extremo Oriente, por exemplo, estão organizadas, já conto, com um modo de produção asiático, como se diz, que se sustenta por milhares de anos até a chegada do capitalismo, que vai destruindo aquelas, vamos dizer assim, formas primitivas de produção e de organização. Mas não vale para populações indígenas aqui na América, que durante um longo período viveram em moldes comunitários até a chegada do europeu. E, vamos dizer assim, o capitalismo que vai quebrando e destruindo essas estruturas primitivas e impondo esse modelo novo de produzir, de transformar a natureza e de gerar riqueza. O fato é que, no seu desenvolvimento, o capitalismo impulsionou extraordinariamente os conhecimentos científicos e tecnológicos. Ainda hoje, ele continua, pelo menos em alguns setores, impulsionando progresso desse tipo. Mesmo que eles sigam a lógica do capitalismo, no sentido de que eles desenvolvem aqueles setores que são atraentes para os investimentos e que trazem perspectivas de grandes núcleos e, muitas vezes, se abandonam outros setores que poderiam ser também de extrema utilidade, vamos dizer assim, para a humanidade, mas se eles não estão diretamente vinculados aos interesses dos investidores, ficam estagnados ou não são estimulados como outros setores, onde aparece a perspectiva de lucro. Nossa época mostra isso com clareza. Algumas áreas onde a ciência tecnológica se desenvolve em ritmo acelerado, umas tecnologias de informação, por exemplo. Outras se desenvolvem de maneira muito condicionada. Podemos pegar, por exemplo, a questão da saúde. Só se desenvolvem, ou melhor, se desenvolvem muito mais aqueles setores que oferecem perspectivas de lucro. E aí, no caso da medicina de hoje, por exemplo, a medicina voltada para questões estéticas é muito mais atraente em termos de investimentos do que propriamente, por exemplo, erradicar doenças de populações de países pobres onde desenvolver novos medicamentos não traria lucros para os laboratórios, logo se existe ali ou uma falta de investimentos, ou um descaso, ou um progresso tecnológico que é insignificante, comparado com outras áreas, que talvez não fossem tão importantes para o bem-estar social, mas são fontes de alta lucratividade para empresas e assim por diante. Isso é fácil de constatar. Pega a realidade de um país como o nosso hoje e percebemos, às vezes, pessoas de condição humilde comprando e adquirindo e utilizando equipamentos sofisticados e caríssimos, por exemplo, para se comunicar com outras pessoas. Enquanto tem outras questões da sua vida funcionando precariamente, em função de que elas privilegiam, vamos dizer assim, a compra ou o consumo de dados de produtos que lhes permitem se inserir socialmente, serem aceitas, serem valorizadas. Sim, muitas vezes, vamos dizer assim, vamos usar o termo adequado, em detrimento ou abdicando de outras coisas que seriam importantes para a sua saúde, seu bem-estar, mas que privilegiam nos seus gastos aquilo, vamos dizer assim, que a dinâmica do consumismo, do mercado, ou de se dar a necessidade da pessoa a ser aceita socialmente, levam ela, vamos dizer assim, a adquirir. De modo que dessas coisas que nós estamos falando, de um progresso científico e tecnológico, impulsionado num primeiro momento pelo capitalismo, mas que mais tarde vai estagnar, ou então vai ser distorcido, no sentido de estimular alguns setores e abandonar outros quando eles não são atraentes. A formação de um mercado de proporções mundiais é outra contribuição significativa do capitalismo. Ele promove uma espécie de integração das estruturas econômicas que estão, em princípio, isoladas umas das outras, mas vão se integrando através de uma rede de comércio que vai vinculando todas as partes do planeta. Hoje, não só uma rede de comércio, hoje as telecomunicações permitem, por exemplo, investimentos feitos instantaneamente em qualquer lugar do mundo, nas bolsas de valores, ou investimentos que são transferidos de um país para o outro, e assim por diante. Ou seja, também aí, na formação de mercado mundial, que integra todas as economias do planeta numa única estrutura econômica, o capitalismo deu contribuições importantes para a evolução da humanidade. E ainda mais, se nós considerarmos que no mundo antigo, o trabalho escravo, está logicamente associado a uma condição de inferioridade, de indignidade, é desprezado, vamos dizer assim, pelos homens livres e por aqueles que têm capacidade intelectual. Então, vamos considerar que o capitalismo, também nesse sentido, trouxe uma contribuição importantíssima que foi dignificar o trabalho. Seja, eu disse, no contexto do mundo antigo, do trabalho escravo, tão desprezado o trabalho e o esforço produtivo, seja no contexto da Idade Média, em que se encara o trabalho como uma espécie de fardo, de cruz que temos que carregar aqui para nos penitenciar dos nossos pecados? Ora, é no mundo moderno e com o capitalismo que o trabalho vai ser dignificado e valorizado. Verdade, que o sistema vai se basear na exploração do trabalho, especialmente, e cuja riqueza não beneficia os que trabalham, mas aqueles que são os donos dos meios de produção. Mas é inegável que o capitalismo dignificou o trabalho, mostrando o trabalho, não só, vamos dizer assim, como fonte de prosperidade, mas de dignidade humana. Se nós pegarmos, por exemplo, o calvinismo, o calvinismo associa a riqueza, a prosperidade do indivíduo, também, vamos dizer assim, a sua fé cristã. Em essas palavras, o calvinismo nos dizia que os que são ricos são ricos porque são prediletos de Deus, porque Deus fica feliz ao vê-los desenvolver os talentos que lhes foram dados, pelo Todo-Poderoso, e, nesse sentido, o rico seria uma espécie de predileto de Deus. Ora, repare, então, que ao invés de condenar ou de ver o trabalho como algo indigno, ou um fardo, ou algo penoso, uma tortura, é uma espécie de penitência, pelo contrário, coloca o trabalho como fonte de dignidade, de prosperidade e de afirmação do cristão frente aos seus valores, frente às suas crenças e assim por diante. Ora, em vários sentidos, então, o capitalismo, pelo menos, no seu estágio de formação, no seu estágio, vamos dizer assim, de apogeu, impulsionou avanços tecnológicos, a formação de uma economia que integra todas as partes do mundo, a dignificação do trabalho e do esforço produtivo, mas, como nós já percebemos, se esse sistema impulsionou todos esses progressos, num certo momento, ele atinge seus limites, entra em contradição, e aí os avanços tecnológicos vão estagnando ou vão sendo dirigidos só para alguns setores. Esse mercado mundial vai se formando de maneira muito desigual, com algumas regiões espolhando e concentrando riqueza às custas do trabalho e da riqueza de outras regiões, e a própria dignificação do trabalho, que passa por um processo depois inverso, no sentido da exploração, da degradação, das condições de vida dos que trabalham e produzem, na separação do trabalhador dos instrumentos e meios necessários para produzir, no processo de desumanização, ou seja, do trabalho alienado, que já não é fonte de realização e de humanização da sociedade, o esgotamento, então, a crise, a superação do sistema capitalista, levaria a uma nova época. E Marx vai nos formar uma espécie de roteiro, de como se daria a passagem de uma época para outra, de um modelo econômico, de um modo de produção para outro. Mas vou insistir contigo, ele não inventou essa teoria. Se baseia no próprio processo histórico de evolução do capitalismo para entender como ele surgiu, como se desenvolveu, como entrou em crise. E a partir daí, propõe a organização da sociedade em outros modos. Um novo modelo, um modelo socialista, que promoveria de novo a expansão das forças produtivas, reestabeleceria o processo de humanização do homem através do trabalho, de um trabalho que já não é mais alienado, mas um trabalho que é fonte de realização e de benefício para toda a sociedade, além do próprio indivíduo que trabalha. Vamos ver as colocações que Marx vai nos fazer a respeito de cada uma das etapas de formação do capitalismo. Essa é a primeira, em que ele impulsiona o progresso e o desenvolvimento, depois o momento em que ele entra em crise e como se daria a superação daquela ordem capitalista através de uma revolução socialista. Não vamos perder de vista que o modelo que Marx usa é o próprio modelo de desenvolvimento do capitalismo. A Revolução Francesa, que levou a burguesia ao poder, é o modelo para Marx que explica como vão fazer também os operários, os trabalhadores, os que geram a riqueza, para ultrapassar o capitalismo e construir uma outra sociedade, uma sociedade igualitária. Para ele, assim como a burguesia, se organiza, cria consciência da sua força, elabora um projeto novo de sociedade e aí se sente apto e capaz a derrubar aquela velha ordem e o mesmo aconteceria com a classe trabalhadora. Os trabalhadores, em primeiro lugar, teriam que se organizar nos seus sindicatos, nas suas entidades de classe. Num segundo momento, essa organização ultrapassaria os, vamos dizer assim, objetivos imediatos econômicos e passaria a ser uma organização com o objetivo de tomar o poder político. Tomar o poder para poder promover as reformas necessárias para acabar com a sociedade de classes, para acabar com a exploração do homem pelo homem. Essas transformações basicamente passariam por um governo controlado pelas classes trabalhadoras, uma ditadura do proletariado, como dizia Marx. Cuidado com a expressão. O termo ditadura aqui já nos faz ver esse termo, essa expressão, vamos dizer assim, com maus olhos. Mas aqui é só um trocadilho, querido. Porque para Marx, o que seria a ditadura do proletariado? O que é proletariado? O proletariado para ele era aquela classe que não tendo mais nada, ou seja, a não ser os filhos e a sua capacidade de produzir, os trabalhadores, né? Dispossuídos, vamos dizer assim, de propriedades ou de qualquer outra coisa que não fosse só força de trabalhar e os próprios filhos, vamos dizer assim, que eles sustentem e que o ajudam nesse esforço produtivo. Ora, a ditadura do proletariado para Marx seria a ditadura de 99% da população. Ou seja, a verdadeira democracia, ou se não uma democracia no sentido pleno da palavra, aquele sistema que garantiria, vamos dizer assim, que a maioria da população, os que trabalham e que produzem, possam governar e impor sua visão de mundo e sua forma, vamos dizer assim, de produzir para o conjunto da sociedade. Ou seja, no poder, os trabalhadores organizados aboliriam a propriedade privada dos meios de produção. Aquilo que gera riqueza, terras, fábricas, transportes, fontes de energia, seriam socializados. Não teriam mais a propriedade de um indivíduo ou de uma empresa, mas pertenceriam ao conjunto da sociedade. Seriam administrados coletivamente e seus frutos seriam, vamos dizer assim, distribuídos de maneira igualitária. Abolir a propriedade privada dos meios de produção significa abolir a propriedade ou socializar o que gera o sustento da sociedade. Cuidado aqui, né? Visões mais simplistas costumam imaginar que numa sociedade, como é essa imaginada por Marx, ninguém seria dono de nada. Ele não afirmou isso. Ele disse que, na verdade, aquilo que gera o sustento da sociedade não pode ser privatizado, não pode ser controlado, nem pode ser colocado sob a lógica do lucro e do benefício de alguns poucos. Aquilo que gera riqueza e o sustento do conjunto da sociedade deve ser administrado pelo conjunto da sociedade e a riqueza produzida também deve ser distribuída de maneira conjunto, ou seja, igualitária. O fim das classes sociais, ou seja, a abolição da propriedade privada, desapareceriam as classes sociais e com o desaparecimento das desigualdades das classes sociais, o Estado também definharia e desapareceria. Marx entende que o Estado, esse conjunto de instituições políticas, as leis, o governo, existem para justificar e reproduzir essa ordem econômica e social. Se essa ordem econômica e social se transforma, esse Estado, vamos dizer assim, também se transforma. Agora, se tu acaba com as classes sociais e com a desigualdade, esse Estado perde a sua função. Se ele serve para garantir o domínio de uma classe sobre o resto da sociedade, na medida em que desaparecem as classes, esse Estado não tem mais função nem razão de existir. Na concepção de Marx, conforme a propriedade privada fosse abolida e as classes sociais desaparecessem, o Estado definharia e deixaria de existir naturalmente. E, nesse ponto, ele entrava em choque com os anarquistas. Porque os anarquistas achavam essa uma visão ingênua. O Estado jamais desapareceria espontaneamente, diziam eles. Sempre que existe alguém controlando o poder e, de alguma maneira, se beneficiando, assim, dessas estruturas de poder, a tendência é que exista a opressão de uma camada sobre o resto da população. Tanto faz que modelo econômico é esse. Se é capitalismo, se é feudalismo ou qualquer outro ismo, diziam eles, se existe um Estado, existe a capacidade de alguém coagir, forçar, obrigar o resto da população a agir de uma determinada maneira. De modo que, se quiseres acabar, de fato, com as desigualdades, diziam os anarquistas, é preciso destruir o Estado. Imaginar que ele vai desaparecer naturalmente porque as desigualdades na sociedade foram desaparecendo é, de certo modo, ingênuo. Marx discordava deles, achava que os anarquistas, se muito preocupados com a questão do Estado, não percebiam que ele era só um reflexo das desigualdades sociais e não exatamente a causa dessas desigualdades. Os anarquistas, por outro lado, viam-se na atitude de Marx ou uma certa tendência autoritária ou, então, uma certa ingenuidade de imaginar que o Estado desapareceria naturalmente quando sempre que ele beneficia alguém esse alguém vai querer mantê-lo e, de todas as formas, vamos dizer assim, se agarrar aos privilégios e ao poder que aquela estrutura lhe garante. Inclusive, reprimindo todos aqueles descontentes ou que discordam dessa estrutura de poder. É aqui, então, que nós temos duas concepções que vão divergindo. Para Marx, é preciso acabar com a propriedade privada e isso leva ao fim das classes sociais e aí, então, o Estado desaparece. Para os anarquistas, pelo contrário, é preciso destruir esse Estado para poder, então, acabar com as classes sociais e com a propriedade. Senão, isso nunca aconteceria. Duas maneiras diferentes de encarar a construção de uma sociedade que ultrapassasse o capitalismo. Para Marx, acabar com a propriedade era a condição, assim, para o Estado desaparecer. Para os anarquistas, acabar com o Estado era a condição para acabar com a propriedade privada e com as próprias desigualdades na sociedade. Eles chegaram, inclusive, a travar forte polêmica quando esse movimento operário foi se organizando, se articulando, quando surgiu uma associação dos trabalhadores na Europa, por exemplo, na segunda metade do século XIX. Essas duas concepções divergentes vão entrar em conflito. E, aliás, daí para frente, vai haver uma tendência mesmo a uma fragmentação dessas correntes de pensamento que propõe a ultrapassagem do capitalismo e a construção de uma sociedade igualitária. Nós vamos ter várias vertentes, por exemplo, o marxismo, o anarquismo, o anarco-sindicalismo, eles divergem com relação à forma de construir essa nova sociedade. Todos eles são unânimes em desejar, em almejar, em projetar no futuro uma sociedade igualitária em que desaparecesse a exploração do homem pelo homem. Só que como construir a sociedade é que leva eles a uma divergência. Ou seja, não tanto com relação aos objetivos a serem atingidos, mas a maneira através da qual esse objetivo devia ser buscado e devia ser construído. Vamos ver, em outro momento, essa divergência se acentuando entre marxistas e anarquistas num outro momento do movimento operário. Agora, nos próximos encontros, vamos procurar ver, basicamente, como Marx situou a origem do capitalismo e sua evolução até esse momento em que a revolução industrial afirma o capitalismo e que fica plenamente caracterizado esse sistema e aí a proposta de ultrapassá-lo. O que seriam os resquícios daquela velha ordem através das revoluções burguesas e a partir daí se abre caminho, então, para a revolução industrial, para a afirmação plena das relações de produção capitalistas. Ora, a teoria revolucionária de Marx, então, se inspira no próprio processo de formação do capitalismo e de ascensão da sociedade burguesa. Marx procura observar o papel histórico que a burguesia cumpriu nesse processo de passagem do mundo feudal para o mundo capitalista e cria uma espécie de modelo de como se dariam, assim, as transformações de um modo de produção em direção ao outro. Marx, em primeiro lugar, observa, ao fazer, eu te disse, essa crítica, né, do capitalismo, ele percebe, em primeiro lugar, que o capitalismo durante um bom período foi e de intervenção do Estado na economia como elementos que prejudicavam o desenvolvimento econômico. Cumpriu um papel progressista na medida em que, ao destruir essa velha ordem, abriu caminho para inovações tecnológicas, para progressos econômicos que beneficiaram, de certo modo, o conjunto da humanidade. Sim, o progresso capitalista, em primeiro lugar, impulsionou o desenvolvimento científico e tecnológico. Observa que, lá no mundo antigo, a gente tem, por exemplo, civilizações que se desenrolam em um período de milhares de anos e quase não criam inovações tecnológicas ou não geram, assim, progressos tecnológicos significativos. Por quê? Porque o trabalho escravo que predominava naquelas sociedades do mundo antigo desestimulava o progresso tecnológico. Os escravos, mantidos numa situação de ignorância, de penúria, de exploração extrema, não têm estímulo para desenvolver novas técnicas para produzir mais. Por que fariam isso? Os homens livres que poderiam desenvolver novas tecnologias, novos conhecimentos, não tinham nenhum envolvimento com o trabalho e a produção, logo, também não se ocupavam dessas coisas. Observe que nós temos, então, às vezes, civilizações que se desenrolam por períodos de milhares de anos sem grandes inovações tecnológicas e até por isso sua estrutura também social e política quase não se alteram. Elas permanecem congeladas, vamos dizer assim, ao longo dos tempos. Aquelas sociedades do Extremo Oriente, por exemplo, estão organizadas, já conto, com um modo de produção asiático, como se diz, que se sustenta por milhares de anos até a chegada do capitalismo que vai destruindo. Existe um sistema que fez avançarem as forças produtivas. Ou seja, Marx percebe a burguesia inicialmente como uma classe progressista, revolucionária, que deu contribuições enormes para o avanço da humanidade até o momento em que se esgotaram as possibilidades daquele modelo econômico e social e a partir daí ele passou a representar muito mais um obstáculo, um trave para o progresso do que propriamente beneficiar e estimular o desenvolvimento econômico. Como assim? Ora, Marx percebeu que a burguesia inicialmente cumpre um papel revolucionário. É a classe que nasceu lá dentro do mundo feudal que questionou, por exemplo, a intolerância religiosa, que questionou, por exemplo, os privilégios da nobreza, que questionava, a partir de um certo momento as práticas monopolistas e... Olá, querido. Observa que Marx, ao formular sua teoria, sua concepção sobre a crise do sistema capitalista e como se daria sua ultrapassagem por um modelo econômico, por um sistema, por um modo de produção socialista, Marx toma o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo como modelo. Percebe que ele tem raízes lá no fim da Idade Média, como ele vai se afirmando ao longo da Idade Moderna. Percebe também que, num certo momento, a burguesia precisou destruir... no fim da Idade M stage. Obrigado.